Polêmica, polêmica, polêmica. O novo game da franquia Assassin's Creed já tá trazendo algumas polêmicas no meio da comunidade e me parece que mais uma vai entrar pra conta. Sabe o gameplay que a gente vai ver amanhã no evento do Xbox Series X? Então. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e ao que parece aí é uma notícia não muito interessante, tá, pessoal? No último dia 30 do mês passado, agora, dia 30 de abril, finalmente conhecemos o novo título da franquia em um trailer cinemático absurdo. Sério, esse trailer que tá rodando aí ao fundo, pessoal, ultrapassou em 5 dias todas as visualizações de trailers dos dois últimos títulos, se mostrando pra mim claramente, né, mais relevante e não só isso, né? Obviamente aí é um reflexo, meu, límpido de que a comunidade está, assim, num hype que não cabe no coração. Eu tô! Logo depois que o trailer foi anunciado, galera, a gente ficou sabendo, né, que uma gameplay seria mostrada no dia 7 agora, vulgo amanhã, no evento exclusivo da Microsoft, focado em jogos da nova geração do seu console Xbox Series X. Ficamos aí uma semana hypados até o extremo, mas hoje, hoje, uma publicação do diretor criativo Ashiraf Ismail deixou muita gente desanimada. No Twitter, pessoal, usando a conta oficial Assassin's Creed, o diretor fez uma publicação, né, onde, em um vídeo, convida toda a comunidade pro evento de amanhã. No entanto, logo depois ele replicou essa publicação na sua conta pessoal, onde ele enfatizou o seguinte, abre aspas, só pra deixar claro, será um teaser da primeira olhada no jogo. Fecha aspas. E depois, quando um usuário perguntou se, então, seria aí uma demonstração de gameplay de 5 a 10 minutos, tal, então, não seria algo assim, ele reforçou. Não é uma demonstração de gameplay, não. Eita, bigorna! Eu não sei vocês, mas eu tava esperando, pessoal, um gameplay mesmo, né, um gameplay gameplay, com, ao menos, aí, uns 10 minutos mostrando alguns pontos importantes do jogo, né, isso é muito interessante pra gente, assim como a gente teve lá em Origins e Odyssey, também em 2018. Mas tudo indica que não, depois dessas afirmações. Ao que parece, nós teremos um teaser pequeno, de até uns 2, 3 minutos, sabe, bem parecido com o que tá rolando aqui ao fundo pra vocês, tá? Esse aqui foi um teaser que a Ubisoft colocou, mostrando, né, a primeira olhada também, nossa primeira, o first look, né, pra The Assassin's Creed Odyssey em 2018. E eu tô entendendo que vai ser um negócio assim. Nesse pequeno teaser, nós conseguíamos ver o jogo, como ele realmente era, né, mas, de fato, não era um gameplay, né? Depois, sim, eles fizeram um gameplay comentado, tal, bem bacana. Acho que está se repetindo aqui a situação. Recentemente, pessoal, eu li em algum lugar, não me lembro, procurei, não achei, onde diziam que o evento de amanhã não vai durar sequer uma hora. Se isso for verdade, né, então, sim, faz sentido a gente não ver, de fato, um gameplay mais extenso, porque penso eu, né, que a Microsoft, ela vai arrebentar amanhã com tantas coisas novas, jogos novos, que vai querer mostrar, e ela não daria muito tempo pra um único projeto, tá? Isso, minha opinião. A Ubisoft, como todo mundo sabe, ela é cheia de fazer, assim, cara, muitos, muitos vídeos de gameplay, detalhando pontos específicos, ou mesmo conteúdos extra, conteúdo novo, em cada um dos seus jogos, né? Quem segue a conta norte-americana sabe do que eu tô falando. E, na maioria das vezes, até temos versões bem legais, legendadas, na conta da Ubisoft Brasil, e isso quando até mesmo o Sarda não faz aí uma adaptação localizada bem bacana também, nos falando sobre o que está sendo mostrado. Então, eu penso o seguinte, sim, nós teremos um longo gameplay lá do nível Watch Dogs Legion, ano passado, saca? Com Assassin's Creed Valhalla, mostrando um gameplay bem decente e tal, geralmente com algum produtor ou diretor comentando e dando mais informações, mas depois do que o Ashraf falou, isso não vai rolar amanhã. Se rolar, se isso for uma brincadeira, porque sim, o Ashraf é bem brincalhão, se isso não for verdade, eu vou ficar muito feliz também. Talvez, galera, mais pro final do mês, ou mesmo aí, o mesmo período, né? Onde estaria acontecendo a E3, vai acontecer esses trailers mostrando um gameplay maior, né? Então, fiquem tranquilos, caras. Fiquem tranquilos. Não precisa se desesperar. Que até o lançamento do jogo, pessoal, meu Deus do céu, a gente vai ver trailer, vai ver gameplay, vai ver novidades, vai ver mecânica, vai ver de tudo, beleza? Então, não estressa não, tá? Amanhã vai ser um grande dia pra gente, sim, e vamos aproveitar. Mesmo que não seja a demonstração que nós estávamos aguardando, cara. Lá pra frente a coisa vai rolar e vocês vão ver. Fiquem ligados que qualquer nova informação eu vou estar trazendo aqui pra vocês e amanhã, ao meio-dia, estaremos todos ligados nos canais oficiais da Ubisoft ou mesmo nos canais parceiros, pra dar aquela baita força, aquela curtida marota no teaser e nos arrepiar, porque o resultado a gente vai ver amanhã. Por mais que seja curtinho, por mais que seja um teaser, como diz o diretor criativo, o que veremos amanhã é, de fato, o que está no jogo. Mas e você? O que você acha de tudo isso? Você está empolgado? Está ansioso pelo novo jogo? Está aí que não se aguenta mais esperando pra conhecer, né? Pra dar a primeira olhada amanhã? Comenta aqui. Eu quero muito ouvir a sua opinião, tá? E antes de finalizar, pessoal, eu gostaria também de deixar muito clara uma coisa aqui. A minha alegria e o meu agradecimento por todos os dias vocês estarem aqui acompanhando a nossa cobertura do novo jogo. Sério, eu não me vejo digno de ter uma galera tão incrível como vocês junto de mim, mas por vocês terem vindo aqui e ficado, cara. Terem escrito, marcado o sininho, estarem acompanhando tudo. Sério, muito obrigado. Fica com vocês a minha gratidão, assim, eterna, gente. Comentem aqui se estão curtindo mesmo, tá? Toda essa abordagem, todas essas curiosidades, né? Essa cobertura de Valhalla que nós estamos fazendo aqui. E se alguma coisa, né, em algum vídeo eu falei alguma coisa que tenha magoado alguém, que não ficou do jeito que você esperava, me desculpa, tá? Me desculpa. Comenta aqui, porque sim, se eu tiver como melhorar o conteúdo, eu vou fazer, pessoal, tudo pra entregar aí uma experiência ainda mais interessante pra vocês que merecem o melhor. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Quer conhecer e aprender mais sobre a lore de Assassin's Creed? A página Assassin's Creed Brasil, a CBR, tá te esperando. O link tá na descrição. Vamos lá no Telegram trocar uma ideia conosco, tá? O link do grupo também tá aqui. E da mesma forma, a comunidade no Amino. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até amanhã. Valeu! Tchau! 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 Tchau!